Fala senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Cara, no vídeo de hoje eu quero falar sobre algo que tem me incomodado durante muito tempo. E o que tem me incomodado durante muito tempo é ver a necessidade de pessoas que ficam a todo custo esperando alguma resposta divina de Deus ou alguma resposta de alguma pessoa ou de alguém. E não, absolutamente não fazem nada. Não tem nenhum planejamento. Deixa eu te dar um recado. Nada na tua vida vai fluir ou nada na tua vida vai aparecer a resposta que você pretende, vai aparecer a oportunidade que você quer se você não tiver um planejamento. Se planeje para que as coisas possam fluir na tua vida. Se planeje para que as coisas possam acontecer na tua vida. Nada na tua vida vai acontecer se não houver planejamento. E não é o planejamento que eu digo. O que você quer da tua vida você me responde. Quero ser rico. Quero ser isso. Quero ser aquilo outro. Não. Você tem que planejar passo a passo do que você quer. Do que você deseja. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu fui abrir a minha clínica. Eu planejei tudo. Eu me vi. Eu vi fazendo. Eu me vi fazendo isso daqui. Eu vi o lugar. Eu vi a divisão dos lugares. Quando eu cheguei para poder conseguir investimento para poder construir minha clínica. Eu tinha todo o planejamento. Quando me questionaram. Quanto custa? Eu falei. É X. O que precisa? Disso. Mas em quanto tempo você acha que vai ter esse lucro de volta? Ou vai ter esse dinheiro? Em tanto tempo. Então o planejamento. Ele é a chave para o teu sucesso. O planejamento é a chave para que as coisas aconteçam na tua vida. Se não houver planejamento as coisas não fluem. Eu trabalhei por muito tempo em cirurgias. Em instrumentação cirúrgica. E até hoje eu trabalho com algumas cirurgias. E percebo que toda vez que iremos entrar numa cirurgia. Se não houver um planejamento. Se alguma coisa no curso dessa cirurgia. No curso desse procedimento. Der errado. A gente fica de mãos e pés atados. Porque a gente não planejou aquilo dali. A gente não planejou os recursos que a gente precisa. Não planejou os instrumentos que a gente precisa. Para que a gente possa ir por um novo caminho. Que aquela cirurgia teve uma tendência de ir. De caminhar. Então o planejamento. Ele vai fazer parte. Para que você possa obter o resultado que você quer. Se não houver o planejamento. O resultado que você deseja. Você vai continuar do jeito que você está. Sentado e esperando. Planeje aquilo que você quer. De curto, médio e longo prazo. Escreva. Gere compromissos. Gere responsabilidade. Quando você anota. Quando você escreve isso. Isso é de extrema importância. Beleza? Então essa é a dica que eu quero dar para vocês aqui hoje. Se planeje. Tenha planejamento. Tudo minimamente descrito ali. Da maneira que você quer. Não adianta você pedir a Deus para te ajudar a dar um passo. Se você não está disposto a mover os pés. Ou seja, se você não tem todo o planejamento daquilo que você deseja para a tua vida. Beleza? Tchau. Tchau.